Música Oi gente, quem aí conhece a água termal? Não conhece? Isso aqui ó, é uma água envasada com propriedades naturais extremamente ricas para a nossa pele e para o nosso cabelo. Gente, recentemente eu estive na França junto com 15 dermatologistas selecionados pela Pierre Fabre para conhecer de onde vem essa água, como ela é extraída e quais são as propriedades que ela tem. E eu vou te falar que eu fiquei tão encantada que eu resolvi fazer esse programa e contar tudo para vocês. Então hoje gente, nós vamos conhecer tudo sobre a água termal, vamos entender suas propriedades, como ela funciona na nossa pele e o melhor, a gente vai ver 5 maneiras de você poder utilizar bem a sua água termal na sua casa. São 5 dicas excelentes que eu mesma separei para vocês. Gente, essa minha jornada para conhecer melhor a água termal começou recentemente em uma viagem com outros colegas médicos. A gente saiu de São Paulo com destino a Toulouse. Toulouse é uma cidade na França onde tem um hospital que se chama Saint-Jacques. É um hospital lindo, sabe? A arquitetura francesa é muito bonita, né? E lá nesse hospital a gente pôde conhecer vários equipamentos médicos que eles utilizam para testar produtos dermatológicos. Antes de uma empresa lançar um produto no mercado, eles fazem testes na pele. E eles medem o resultado através de aparelhos super computadorizados. Foi super interessante isso. Gente, depois de conhecer Toulouse, a gente foi também conhecer a sede da PR Fabri. Que é uma sede, gente, no meio de uma mata, assim, toda espelhada. E é engraçado que quando a gente está na rodovia, a gente não consegue ver a empresa. Porque é tanto espelho, tanto vidro, que ela se confunde com as plantas, sabe? Com a vegetação nativa e é linda. Gente, olha, mas o que eu mais quero contar para vocês é sobre a minha experiência em Avene. A Avene é uma cidadezinha muito pequenininha, um vilarejo com pouquíssimos habitantes, porque eles procuram preservar ao máximo a mata nativa daquela região. Isso porque eles descobriram lá a água termal rica mesmo em propriedades naturais, calmantes, hidratantes, terapêuticas para a nossa pele. E é engraçado porque, sim, o Ministério da Saúde francês, ele reconhece essa água como uma água rica para a nossa saúde, tanto que eles preservam uma área de 30 quilômetros de metros quadrados em volta, para que não tenha desmatamento, nem urbanização, nem nada que possa interferir nessa água. Super bacana, não é? E eu tive a oportunidade de entrar dentro desse hotel em Avene para poder conhecer tudo de perto. Essa instância termal da Avene é uma instância, gente, em que os pacientes vão para se tratar de doenças de pele. Pessoas, crianças, adultos, idosos que têm dermatite atópica, psoríase, queimaduras, doenças de pele que custam assarar com outros medicamentos, eles ficam hospedados lá por mais ou menos três semanas para fazer o tratamento. E o Ministério da Saúde de lá paga esse tratamento para os pacientes. Bacana, né? Sabe o que é interessante? Quando as crianças entram lá, elas fazem um desenho de como elas estão. E geralmente são desenhos tristes, feios, e quando elas saem, são desenhos tão coloridos, tão cheios de vida. Porque, primeiro, a região é linda, a natureza é perfeita, você realmente descansa, eu acho que você trata a sua alma também. Segundo, gente, porque a água, ela é muito rica. Lá os pacientes fazem banhos de água termal. Eu pude fazer esses banhos, eu fiz dois banhos. Eu fiz um banho numa banheira, que solta umas burbulhas e tem uma água ali movimentando o tempo todo por 20 minutos. Depois a gente vai para um chuveiro, para uma cabine de vaporização. É um vapor de água termal na nossa pele para poder hidratar. Pacientes que têm aquelas queimaduras soltando uma casquinha, acaba removendo tudo. E é impressionante como a nossa pele sai mais bonita. Eu vou te falar, hein? Estava cheia de acne na época e só de ficar esses 20 minutos no banho da água termal, minha pele ficou ótima. Agora, vocês devem estar perguntando, mas da onde vem essa água termal, não é? Gente, é o seguinte, essa água que a gente vê aqui nessas garrafinhas, ela é uma mistura... É o seguinte, eu vou explicar bem tranquila para vocês. A água do mar Mediterrâneo e do mar Atlântico, elas evaporam. A água do mar evapora, formam-se as nuvens. Essas nuvens ficam cheias, a chuva cai, essa água penetra no solo. E depois que ela penetra no solo, ela vai atravessar toda a camada de terra e vai percorrer uma camada de rochas até 160 metros de profundidade, bem fundo. Eles sabem que essa água demora pelo menos 50 anos até chegar aos poços de águas termais. Vocês entenderam? É uma água que ela vai caminhando lentamente por meio de rochas, que eles chamam de rochas dolomita. E aí, à medida que ela vai caminhando, ela vai adquirindo propriedades. Cálcio, magnésio, outros minerais ricos para a nossa saúde. E aí, a 160 metros de profundidade, eles perfuram para poder recolher essa água. E essa água, ela não é contaminada, ela não tem bactérias, nem nada que faça mal para a nossa saúde. Então, eles tiram diretamente de lá e já invasam lá mesmo, para evitar qualquer contaminação. Para que no transporte, não aconteça nada errado. Gente, eu vi lá eles fabricando essa aguinha, eles fabricam 120 garrafas em 2 minutos. A produção é muito grande, porque vai para todo mundo, né? Gente, ó, essa água, o que ela tem? É uma água mineral, é uma água, na verdade, termal, porque a água mineral é essa água que a gente bebe. No dia a dia, a gente compra essas garrafinhas de água mineral na farmácia, no supermercado. Não é isso. Isso aqui é uma água termal. É uma água que tem propriedades muito específicas. Para uma água ser termal, ela tem que ter uma tonicidade específica que faça com que ela penetre realmente na nossa pele. E ela tem que ser extremamente pura, ela tem que ser sempre constante, ter os mesmos minerais. Bom, e essa água aqui, o que ela tem de interessante? Fora os minerais que eu já falei para vocês, que é o magnésio, cálcio e outros tantos, o que mais é interessante dessa água é que eles descobriram que ela tem uma bactéria que faz parte dela, que é uma bactéria benéfica para a gente. O que essa bactéria faz? É uma bactéria que aumenta a nossa imunidade contra infecções e ela também combate infecções no nosso corpo. É super interessante. Eles demoraram anos e anos de pesquisa para poder descobrir por que essa água era tão rica. E viram que não eram só os minerais. É a presença dessa bactéria que faz com que nossa pele fique mais forte. Como é que eles comprovaram isso? Eles pegaram várias crianças que tinham dermatite atópica. As mães que têm filhos com dermatite atópica sabem como é. A pele fica seca, descamando, ressecada. Enfim, metade dessas crianças foi submetida ao tratamento com remédios. Cremes, corticóide, alguns hidratantes. E a outra metade foi submetida ao tratamento só com água termal lá em Avene. O que eles perceberam? Aquele grupo de pacientes que tinham a dermatite atópica e foi tratado com remédios, melhorava mais rápido. Aquele grupo com água termal demorava três semanas para melhorar. Mas, em compensação, olha que bacana. O grupo que usou só água termal, depois de um ano, teve muito menos crises. O efeito do tratamento foi muito mais longo. Parece que um ano depois o paciente ainda estava bem melhor do que antes. E aquele paciente que foi tratado com remédios, com corticóide, voltava a ter várias crises como se não tivesse recebido um tratamento adequado. E aí eles viram que essa água tem bactérias que realmente melhoram a nossa imunidade, melhoram a produção de interleucinas. Físicoquimicamente é bem comprovado e eu fiquei apaixonada por isso. Gente, água termal ajuda muito a revitalizar nossa pele, regenerar. Para que ela serve? A gente pode usar para tratar acne, rosácea, tratar dermatite seborreica na pele, para tratar pissoríase, para tratar queimaduras. Pacientes que fazem peeling, laser, pode utilizar para a regeneração da pele. São tantas as indicações que eu falei, gente, eu preciso mostrar para vocês várias maneiras que vocês podem aproveitar isso na casa de vocês. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre cinco maneiras bem interessantes para a gente poder aproveitar água termal. A fotografia é muito mais do que uma simples imagem. Ela precisa trazer a realização pessoal da minha cliente. Esse é o momento em que eu tento traduzir um sonho em forma de arte. Bom, gente, aqui no programa de hoje a gente está desvendando o mistério da água termal. Eu já falei para vocês que essa é uma água que vem da França, que tem propriedades terapêuticas. E eles envasam ela em garrafinhas como essa, garrafinhas maiores, menores. Essa água termal tem propriedades terapêuticas comprovadas e faz bem para a nossa pele. Ela hidrata, regenera os tecidos, ela melhora infecções, dermatites, alergias, queimaduras. A gente pode utilizar no pós-laser, no pós-peeling. A gente pode utilizar todos os dias. Trata até rosácea. Que tal a gente ver, então, algumas maneiras bem interessantes da gente aproveitar a água termal, hein? Gente, então, ó, primeira dica para você poder aproveitar bem a água termal na sua casa. Como essa água tem ação calmante, revitalizante, hidratante, o ideal é a gente usar todos os dias. Como é que a gente faz? Você lava o seu rosto, normalmente. Aí você borrifa a água termal no rosto todo. Se você quiser pegar a mão e esparramar ela um pouquinho, só para poder ela ficar mais bem esparramada, pode. Deixa ela secar sozinha. Secou, você passa o seu creme de idade, o seu protetor solar e segue com a sua maquiagem normalmente. Tá? Você vai ver que a pele, dia após dia, vai ficando bem melhor. Agora eu vou falar para vocês a dica que eu mais gosto. A gente faz maquiagem e, dependendo da base que a gente usa ou do tempo, a pele vai ficando seca. Principalmente quem trabalha em ar-condicionado. Você já percebeu que, às vezes, no dia a dia, a gente vai ficando com a maquiagem meio craquelada? Se você já está horas e horas com a sua make, está em um ambiente fechado, no ar-condicionado e você vai sair, quer dar uma revitalizada na sua make, é muito fácil. Você pega a água termal, simplesmente fecha o olho, borrifa um pouquinho. Espera secar, ela vai dar uma hidratada na sua make e não vai tirar. Super prático, não é? Isso aqui dá para carregar na bolsa. Gente, ó, agora essa terceira dica é super bacana. A gente pode fazer compressa de água termal com lenço umedecido. Olha só, você vai precisar desses lencinhos, sabe esses lenços de, né, que a gente, quando está chorando, a gente usa para secar as lágrimas? Então, você vai pegar um lenço, super fácil. Supondo que eu queira fazer uma compressa no meu braço. Mas isso pode ser em qualquer área, viu gente? Pode ser no rosto, pode ser, sei lá, no machucado. Então, tá, eu pego esse lenço, ó gente, é um lenço de papel. Eu vou colocar ele sobre o braço, na área que eu quiser tratar. Gente, eu vou até pegar uma tesoura, para partir um pouquinho, para pegar um pedacinho desse lenço. Você vai recortar o tamanho para a área que você quer tratar, né? Peguei um lencinho de papel, supondo que eu queira tratar um machucado no meu braço, ou que eu queira tratar o rosto. Eu vou colocar o lenço aqui. Vou pegar água termal e, ó, borrifo. E aí, essa água termal, ela vai ficar tratando a minha pele pelo tempo que eu quiser. Geralmente, o recomendado é deixar, ó, uns 20 minutos. Porque aí você vai ter 20 minutos de uma compressa de água termal. Ajuda, gente, isso aqui é interessante para machucado de criança, para pós peeling, para pós laser. E para quem está com muita acne também, pode fazer todo dia, não tem problema. Super bacana, super barato e prático, né? Porque não gasta muita água, gente. Viu que legal? A fotografia é muito mais do que uma simples imagem. Ela precisa trazer a realização pessoal do meu cliente. Esse é o momento em que eu tento produzir um sonho em forma de arte. Bom, gente, hoje aqui a gente está desvendando todos os segredos da água termal. Eu já falei para vocês dos benefícios para a pele. Já falei para vocês três dicas legais para vocês poderem utilizar em casa, que é borrifando antes de passar seus cremes e dar maquiagem. Ou borrifando depois de se maquiar para dar aquela revitalizada. E falei também sobre compressas de água termal, que são super práticas. Agora eu vou falar para vocês de uma quarta dica, que é super bacana. Vocês já perceberam que às vezes a gente passa um creme hidratante e parece que a pele não fica tão hidratada? Uma dica bem simples de a gente poder hidratar a nossa pele é pegar água termal, você borrifa na pele e na hora que ela já estiver quase secando, você pega o seu hidratante, no caso esse aqui é uma amostrinha, mas pode ser o hidratante que você gosta. Você aplica na pele e esparrama. Gente, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai ver que vai precisar de menos creme, de menos quantidade para poder hidratar seu corpo. Segundo, a pele fica muito mais macia e ao longo do tempo você vai sentir uma mudança, tá? Ó, super fácil, tá vendo? Borrifou a água termal, já veio com hidratante esparramando e aí você vai hidratar mais, gastar menos creme e a pele vai ficar melhor. Bom, a quinta dica, gente, é para o cabelo. A água termal é um excelente hidratante porque ela restaura algumas propriedades dos nossos fios. Ela mantém o fio mais úmido. Às vezes, quando a gente vai para a praia ou para a piscina, o cabelo fica super seco, por conta do cloro ou da água do mar. Então, a dica é, gente, você saiu do mar ou da piscina, você pode simplesmente pegar água termal e borrifar no seu cabelo. O cabelo vai ficar com aspecto mais bonito, mais saudável, mais hidratado. E você pode utilizar no dia a dia também, se você quiser. Lavou o cabelo, usou seu condicionador, enxagou, pega, borrifa um pouquinho, pode ainda dar uma amassadinha que dá aquele efeito bem natural. Bom, gente, são cinco dicas muito fáceis que vocês podem fazer em casa e que ajudam muito, né? Gente, olha só, quando eu estava viajando para a Avena, eu recebi várias dúvidas de vocês perguntando sobre água termal. Então, eu resolvi aproveitar e tirar algumas dúvidas de vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? A água termal pode ser usada em qualquer tipo de pele? Ó, água termal pode ser utilizada para qualquer tipo de pele. Pele oleosa, pele seca, pele sensível, qualquer tipo de pele. Porque, na verdade, ela tem minerais que a gente encontra por aí na natureza e que não vão agredir a nossa pele, não vão danificar. Só que o mais importante, ela tem uma bactéria que faz a gente melhorar a nossa defesa da nossa pele. Então, ela não vai fazer mal, faz só bem. Então, qualquer tipo de pele está liberado. Doutora Cíntia, eu ouvi falar que a água termal tem poderes rejuvenescedores. Isso é mito ou é verdade? Olha, a água termal, ela ajuda a rejuvenescer, uma vez que ele melhora a renovação da nossa pele. É claro que não se compara a um grande antidade, um astelurônico, um retinol, mas ela tem seus benefícios, sim. Então, às vezes, a gente pode até utilizar a água termal antes de aplicar a nossa antidade. Oi, doutora Cíntia. Eu tenho uma dúvida. Gente, ó, a água termal, ela pode ser utilizada em qualquer idade. Crianças, adultos, idosos. E uma coisa bacana é que gestante também pode usar. Gestante, geralmente, não pode usar quase nada, né? Mas a água termal é liberada. E a gente vai vendo os benefícios, é à medida que as semanas vão passando, tá, gente? É lógico que, desde o primeiro dia, a gente já vê uma melhora. Mas é principalmente ao longo das duas, três semanas seguintes. Uma pergunta que sempre me fazem. Água termal é tudo igual? Gente, não é tudo igual, porque depende da região e do solo que ela é retirada. No caso, eu estou compartilhando com vocês uma experiência que eu estive em Avene, que é uma água termal francesa, que tem seus benefícios comprovados e que eu voltei encantada por ver que, cientificamente, ela é muito mais do que eu esperava. Existem outras marcas no mercado. Eu até solicitei já para os laboratórios a pesquisa, o dossiê científico, para ver qual é a composição e quais são os benefícios que essas águas termais trazem. De uma maneira geral, elas são semelhantes. O que me chamou atenção nessa água termal de Avene, que é o que eu vim contar para vocês, é a presença dessa bactériazinha que tem lá, que é benéfica para a nossa pele e que faz tantas transformações. É por isso que eu vim contar isso para vocês. Inclusive, eu quero agradecer demais ao grupo Avene, PR Fabio, que me permitiu fazer essa viagem, conhecer esses lugares lindos. É uma viagem realmente inesquecível para a minha vida e eu pude compartilhar com vocês. Inclusive, quem me acompanha aí pelo Instagram, pelo Snap, pelo Facebook, no meu blog também. Eu fiz um diário de bordo contando todos os dias o que eu fiz na minha viagem. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, pelas perguntas. Foi muito bom viver esse momento com vocês, viu? Gente, eu vou ficando por aqui e semana que vem tem mais programa para vocês. Tchau! Gente, começando a minha viagem com destino à França. Eu penso, eu estou super ansiosa, doida para conhecer tudo sobre a marca Avene, sobre a PR Fabio. Aí eu quero mostrar tudo para vocês, hein? Espero que vocês gostem. Tchau! 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 Tchau!